E aqui hoje eu vou falar um pouco sobre o Anteros na relação matrimonial e Mussônio Rufo. Já falo quem é Mussônio, porque para muitos o Mussônio não é ainda muito conhecido como filósofo. Vou passar aqui para algumas imagens. Mas tem essa imagem bonita, que fica lá no Picadiri, em Londres. É a imagem de Anteros. E vocês veem que ele tem essas asas emplumadas, mais do que o comum. Eles representam o Eros com essa diferença. O Anteros costuma ter umas asas um pouquinho mais emplumadas. O Eros com as asas emplumadas. E ele simboliza o amor filantrópico-altruísta do conde de Shaftesbury. Esse mesmo que tem sido recuperado recentemente por ter escrito cadernos estoicos, por assim dizer, reflexões estoicas. E essa imagem é comumente confundida com o anjo da caridade cristão, mas na verdade é Anteros. Temos outra imagem aqui. Essa aqui é o Eros e Anteros na balança. Esse é um vaso do Cérculo IV, antes da Era Comum. Tem essa ideia de Eros sendo pesado ali com Anteros. Porque o Eros e Anteros, na verdade, se complementam. O Eros e Anteros é o amor correspondido. Então, me parece que essa balança significa isso. A pessoa avaliando se o amor dela é correspondido. Se a balança está equilibrada, por assim dizer. Ah, isso aqui é bonito, não é? Essa imagem é muito frequente também. Eros brincando com Anteros. E um tenta tirar do outro a folha de palma. E isso representa que um quer superar o outro em benevolência. Um quer superar o outro em benefício. Então, essa brincadeira de um tirar a palma do outro significaria isso. Cada qual tentando superar o outro em benefício. Eros era oposto a Eros e lutava contra ele. O Paul Zanes, por exemplo, se refere assim a Eros. E o Smith, na verdade, a Smythe, o famoso dicionário da Antiguidade, ele observa que esse conflito também era concebido como a rivalidade existente entre dois amantes. E Anteros puniria aqueles que não retribuem o amor recebido. Ele é assim o Eros Vingador, o deus Uthor. Então, o Paul Zanes se refere a Anteros assim. O Ovidio também. E Platão no Fedro, o parágrafo 255D. Mas uma das teorias é que Anteros é uma invenção de Platão. Anteros teria sido inventado por Platão como uma resposta ao banquete de Xenofonte. Sócrates diz que um dos personagens, Niceratum, ele amava sua esposa e esse amor era recíproco, era correspondido. Anteraitai. Agora, quem fala sobre isso é o Lourenço, o Frederico Lourenço, e também o Azevedo, um texto de 2011, o Fedro Arco Platônico com o olhar para fora da muralha. Agora, para verificar isso, a gente teria que saber a datação dos altares consagrados a Anteros em Atenas. Se isso for o caso, o que eu saio é o primeiro Deus que teria sido criado por um filósofo, literalmente. E a passagem... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, não coloquei. A passagem do banquete é o banquete 8.3. Ele diz, também me certo, pelo que ouvi dizer, está apaixonado pela mulher e é correspondido. E o Pausanes também se refere a um ginásio que havia em Hélis, um ginásio chamado Malto, que era reservado aos jovens. E havia na parede ali um alto relevo de Eros com a folha de palma na mão, assim como esses aqui, e Anteros tentando pegá-la, essa ideia da correspondência. Nesse contexto, o Anteros representava a atitude que o aluno deveria ter em relação ao seu professor de ginástica, uma atitude de reciprocidade, de gratidão em relação aos benefícios que o professor lhe concedia. Anteros e Eros sempre foram retratados nas academias gregas como um símbolo de que os alunos deveriam amar seus professores. É muito interessante isso. Bom, essa aqui é mais recente. E aqui é a famosíssima passagem de Platão. Quando o amante é assim admitido, e o privilégio da conversa e da intimidade lhe foi concedido, sua boa vontade. Aqui ele está falando sobre o amor do pederástico. Como se mostra na intimidade íntima, eu acho que intimidade última, ficou errado aí, surpreende o amado, que descobre que a amizade de todos os seus outros amigos e parentes é tão nada quanto comparada com o de ser o amante inspirado. E à medida que essa intimidade continua, o amante se aproxima e toca o amado no ginásio e em suas relações gerais. Depois, a fonte daquele riacho que Zeus, quando estava apaixonado por Ganymedes, mais uma vez, essa ideia do amor pederástico, chamava de desejo. Flui copiosamente sobre o amante e parte disso flui para dentro dele. E parte quando está cheio, transborda para fora. Então, ele está apaixonado, mas não sabe por quem. Ele não entende sua própria condição e não pode explicá-la, como quem encontrou de uma outra pessoa uma doença nos olhos. Ele não pode dar razão para isso. E na presença do amante, como ele, ele cessa de sua dor. Em sua ausência, como ele, ele está cheio de anseios, como ele inspira. E a imagem do amor, o amor correspondido, habita nele. Mas ele chama isso, e acredito que seja, não amor, mas amizade. Esse é um ponto importante de Anteros. A percepção dele, enquanto Eros é percebido classicamente como uma paixão ardente, Anteros é percebido como uma amizade suave comparada com Eros, talvez pela sua correspondência. Se agora os melhores elementos da mente que levam a uma vida bem ordenada e a filosofia prevalecem, eles vivem uma vida de felicidade e harmonia aqui na Terra, autocontrolados e ordeiros, mantendo a insurjeição que causa o mal na alma e dando liberdade àquilo que contribui para a virtude. E quando essa vida termina, eles são leves e alados, pois venceram em uma das três competições verdadeiramente oblímpicas. Nem a sabedoria humana, nem a inspiração divina podem conferir ao homem algum bem maior do que este. Então, esses dois passam pela vida como amigos, embora não como amigos, como os outros, tanto no momento de seu amor quanto depois, acreditando que trocaram as promessas de amor, mais vinculantes e que jamais poderão quebrá-las e cair na inimizade. Então, essa ideia desses dianteiros envolve tanto a reciprocidade quanto suavidade, mais uma suavidade aparente, porque é dura de suportar. O que eu descobri é isso. Na verdade, o Platão está dialogando com Xenofonte. E Xenofonte está falando de uma relação entre homem e mulher correspondida, enquanto Platão está falando de uma relação pederástica correspondida. E o Mussonio Rufo, ele vai justamente... O Mussonio Rufo é um filósofo estoico, que viveu entre 30 e 100 da nossa era. E, como todo estoico, ele é um fã de Xenofonte. Então, existe essa possibilidade dele ter lido e ter se inserido nesse diálogo, porque o que há de interessante do Mussonio é essa valorização da relação heterossexual, que, naquele momento, não era vista com bons olhos, porque a mulher era vista como inferior ao homem. Então, uma relação de fato de amizade, ou mesmo uma relação amorosa merecedora desse nome, não podia se estabelecer entre homem e mulher. O Mussonio, de alguma forma, rompe com isso e coloca homem e mulher em grau de igualdade no meio da relação. Isso não sou eu que estou dizendo, o Foucault já fala sobre isso e ele marca exatamente o Mussonio Rufo, esses discursos do Mussonio Rufo, especificamente esse que eu vou falar um pouquinho, como um ponto de transição na era clássica, levando a uma concepção, aquela concepção posterior de matrimônio, de casamento entre homem e mulher. O Mussonio Rufo viveu em 1830 e 18100, ele foi o professor de filosofia de epiteto e foi um político muito influente em sua época. Ele era um equestre, mas era um professor de filosofia e tinha muita influência na política roubana. Ele chegou a ser três vezes exilado, na terceira ele não conseguiu mais voltar, justamente porque ele era muito ativo politicamente e ele, como epiteto, lutava pela libertas, pelo fundamento da libertas, o que garantiria a classe senatorial aos artistas de teatro e aos poetas a parresia, por assim dizer, o direito de falar politicamente, de se expressar politicamente. E eles passaram um bom tempo tentando defender essa ideia, já no Império, o que era complicado, porque o poder imperial vai contra, exatamente, a ideia da República Romana, mas ele se consagrou a essa tarefa. Pois bem, nos voltamos agora aqui para a Diatribe de Mussoni. Então ele vai dizer, na Diatribe 13, com Poá, o que é primordial no casamento é a comunidade da vida e a criação dos filhos. Pois o marido e a esposa, dizia Mussoni, devem se unir tanto para ter uma vida em comum quanto para ter filhos, como também considerar todas as coisas em comum e nada em privado, em relação a um ou a outro, nem mesmo o próprio corpo. Isso é muito interessante, porque, nesse momento, a mulher é vista como propriedade do homem. Ele rompe com isso. Ele diz que ambos são proprietários mutuamente dos corpos, e está dizendo que eles têm os corpos em comum. Então ele está rompendo com essa ideia da mulher como propriedade do homem. Ele está estabelecendo uma relação comunitária. De acordo com o pensamento estoico, homens e mulheres devem ser igualmente educados. Isso aí já está em Zenão. Eles pegam isso de Platão, obviamente. E a República de Zenão, ela é totalmente, ela abole todas as diferenças de gênero. Todos têm que vestir as mesmas roupas, não há instituições, etc. E o Mussonio parece estar refletindo sobre essa igualdade no centro da relação conjugal. Então ele reflete sobre o casamento. Ao afirmar que no matrimônio, a comunidade deve se concretizar, não só na vida em comum, mas também nas posses em comum, incluindo os próprios corpos. Observem que o Mussonio estabelece uma completa igualdade. E a Cristina Minor, que comentou essa passagem, ela argumenta que o Mussonio está tentando derrubar as barreiras que separam os indivíduos. Ele constrói uma ideia de casamento que mostra a junção de duas pessoas numa união que não cria apenas filhos, mas que cria uma comunidade. que essa comunidade depende da destruição de todas as barreiras que separam o homem da mulher. Vejam que interessante. E isso aqui fica muito claro. Agora fica muito clara a ideia do Téreus, na relação de casamento pensado por Mussonio. Mussonio vai dizer, mas no casamento deve haver, acima de tudo, companheirismo, simbioses e cuidado, que é demonia, muitos perfeitos entre marido e mulher, tanto na saúde quanto na doença e sob todas as condições, pois foi por desejarem isso e por ter filhos que ambos entraram no casamento. Então, é muito familiar, tanto na saúde quanto na doença. O Mussonio foi muito influente naquela época e influenciou muito o cristianismo. Tanto que isso aí, hoje em dia, aparece no casamento católico, é uma das coisas ditas durante o casamento. Agora, notem aqui uma coisa interessante. Ele fala de companheirismo e de cuidado. Ele não fala de eros. Então, ele está falando de uma relação que não é essa que a gente conhece. Não é uma relação fundada em uma atração sexual, mas uma relação fundada em uma vida em comum e em um cuidado mútuo. Simbiose e que demonia. E ele continua. Então, onde, então, esse cuidado que demonia um pelo outro é perfeito e os dois o compartilham totalmente, cada um se esforçando para superar o outro em devoção, o casamento é ideal e digno de inveja, pois tal união é bela. Certo? O Foucault, na história da sexualidade, ele argumenta que isso aqui marca, esse texto de Mussonio marca uma mudança na direção de um casamento como que eu vou traduzir isso, com um companheirismo no qual a esposa é considerada um parceiro igual ao marido e não mais alguém sujeito ao marido. E, de fato, olhando os textos clássicos, a gente não consegue ver uma outra instância disso. quem argumente com tanta ênfase, em prol de uma ideia dessa de casamento. Na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está construindo uma pedagogia do casamento. Ele está tentando criar essa ideia de casamento e, literalmente, ensinar os humanos essa possibilidade, que eles podem se unir dessa maneira. A Cristina Minor, comenta ainda que, talvez, o mais crítico para os meus propósitos seja o fato de que os argumentos de Mussolini em favor do casamento por companheirismo devem ser vistos como brotando diretamente de seu foco na natureza comunal dos seres humanos. O ponto de vista do filósofo de que não deve haver nada privado entre o homem, entre o casal e uma sociedade ideal, onde as necessidades e desejos privados estão subordinados é um bem maior. Embora seja verdade que Mussolini e seus companheiros históricos certamente parecem conceder às mulheres maior crédito como semelhantes aos homens, a noção de que o casamento deve ser uma parceria mutualmente satisfatória é verdade. Então, ele está pensando o casamento comunitário como uma célula, como um elemento básico de uma sociedade comunitarista. Não seria um casamento fundado em amor romântico, mas no companheirismo, na simbiose, porque, como Platão indica, anteros é por natureza menos intenso que eros e é percebido como um tipo de amizade. Continua o sonho, mas onde cada um olha apenas para os seus próprios interesses e se é outro ou que é pior, quando alguém é tão ocupado que, embora morando na mesma casa, mantém sua alma fixa em outra parte e não está disposto a se unir ao companheiro e conviver com ele, então essa união está fadada ao fracasso. Embora morem juntos, seus interesses comuns são abandonados. eventualmente, eles se separam por completo ou se permanecem juntos e venciam algo que é pior do que a solidão. Isso aqui é tão contemporâneo, ele parece que está falando sobre o casamento na contemporaneidade. Então, é provavelmente porque era um sintoma da época dele. e é interessante porque a gente ouve falar do estoicismo como uma filosofia que diz que o indivíduo deve buscar a felicidade para si, não pensar nos demais, por assim dizer, mas é justamente o contrário. Por exemplo, no casamento não faz sentido o indivíduo buscar a felicidade para si e esquecer da felicidade do parceiro, porque se o parceiro é infeliz, como ele vai ser feliz? Não é possível. Se há um companheirismo genuíno, se há um cuidado mútuo, como é possível que um vai ficar satisfeito enquanto o outro está infeliz? Então, o Monsoni, a partir disso, ele pensa em atividades conjuntas, em uma vida em comum mesmo, com tarefas conjuntas, com talvez até trabalho em comum, certo? Porque em outra diatriba ele vai falar sobre a vida no campo, como a vida própria do filósofo. Então, eu creio que ele pense algo assim do gênero. Sintetizando, parece que Monsoni está dialogando com Platão através de Xenofonte, Xenofonte falando de um casamento heterossexual no qual a correspondência amorosa, no qual o amor é correspondido, o que não é, não era na época algo concebível, porque a mulher era vista como inferior em relação ao homem, enquanto Platão vai deslocar essa relação para a pederastia, para a relação entre o homem mais velho e o homem mais novo, concebendo que ali é possível que haja esse amor antérico, podemos dizer assim. E, por sua vez, o Monsoni vai retomar essa linha de Xenofonte no banquete e vai refletir sobre o que seria um casamento perfeito, um casamento ideal. E, segundo ele, seria um casamento no qual o amor seria antérico, no qual o amor seria correspondido, no qual haveria um verdadeiro companheirismo, uma verdadeira simbiose e um cuidado mútuo. e que esse cuidado mútuo e essa simbiose perfazeriam a própria essência do casamento, o próprio fundamento do casamento, acima mesmo da criação de filhos e tudo mais. Porque ele percebe e percebe corretamente que isso não vale só para o casamento entre homem e mulher, mas para qualquer casamento entre homens e entre mulheres, que, se não há esse companheirismo, como ele falou aqui, se não há esse cuidado mútuo e se as pessoas se negligenciam e tudo mais, ou as pessoas se separam ou vivem uma realidade que é pior e a solidão. Então, ele está, através desse exercício, pensando a relação matrimonial e pensando isso pedagogicamente, está mostrando para os humanos a possibilidade disso e que o casamento, para funcionar, não pode funcionar sem o cuidado mútuo e sem o companheirismo. O Monsônio parece estar dialogando com o Fedro de Platão, junto com o Chinofonte, enquanto o Fedro, na verdade, já é um diálogo, de acordo com alguns comentadores, já é um diálogo com o banquete do Chinofonte. Então, a preocupação de Monsônio, eu creio que seja principalmente política. Por quê? Ele está pensando nos fundamentos de uma sociedade. E eu não vou dizer que ele está sendo consciente nisso, que ele está fazendo isso deliberadamente, mas eu vejo ele atacando o princípio do patriarcado. Não conscientemente, eu não sei se... Eu não tenho elementos ainda para afirmar isso, mas ele está claramente, quando ele coloca o homem e a mulher em pé de igualdade total, rompendo com aquele princípio básico da antiguidade, que, como a Gisele fala, é atual, atualíssimo, de que a mulher é propriedade do homem. Então, ele está colocando em xeque essa realidade. Ele está criando, tentando criar, na medida em que a família rompe com esse princípio, ele vai constituir também uma sociedade que, evidentemente, não vai mais seguir esse princípio. E, nesse sentido, a gente pode ver que ele está tentando realizar, numa medida real, não mais ideal, a República Zenoniana. A República Zenoniana compre justamente com isso. Homens e mulheres são colocados em pé de igualdade, vestem as roupas e etc. Só que, na República Zenon, existe uma liberdade sexual, que todos transam com todos, não há nenhum tipo de matrimônio, aparentemente. Enquanto o Mussolini está pensando como aplicar isso na realidade. E me parece que ele pensa o matrimônio como um meio de realizar esse ideal comunitário de Zenon. E ele também tem pelo menos duas retribes nas quais ele fala que as mulheres devem ser educadas em filosofia do mesmo modo que os homens. Então, isso não é incidental. Ele faz isso sistematicamente. E está associado a uma mulher chamada Gratila, que não chegou a nada escrito dela, mas ela estava, por sua vez, ela fazia parte daquele círculo dos estoicos, da oposição estoica ou da oposição filosófica, que eram filósofos e políticos romanos que se uniram contra a tirania de certos imperadores como Domiciano. Então, por exemplo, o Epiteto se refere a uma amiga de Gratila, que a Gratila acabou sendo exilada pela sua atuação política em Roma. Veja só, ela era tão ativa politicamente que foi exilada. E a amiga dela que ficou em Roma mandava mantimentos para ela. E alguém falou para ela, mas se você mandar os mantimentos, o Nero vai confiscar. Aí a amiga de Gratila fala, não, mas eu prefiro mandar os mantimentos, que é a minha parte, e que não mandá-los. Confiscá-los ou não cabe a Nero. Então, o Epiteto oferece essa mulher como um exemplo de quem está aplicando bem o teorema antológico. na distinção F. Remin. A gente vê, para mim, é bem nítido que ele está trabalhando de uma forma não consciente, não é um feminista, nos moldes atuais, evidentemente, mas ele percebe que uma relação desigual entre homem e mulher não pode conduzir para uma sociedade equilibrada, uma sociedade onde haja uma verdadeira comunidade, uma verdadeira igualdade, que esse era o princípio dele. ele, inclusive, a menor que eu citei aqui, ela fala sobre esse conflito que há entre a ideia que o Moçol tem no casamento e a ideia que ele tem da casa. Enquanto ele pensa nesse casamento ideal, com comunidade e com cuidado mútuo, a casa, para ele, tem que ser despojada. Ele diz que, ao invés do indivíduo, ao invés de comprar riquezas para a sua casa, enfeitá-la, ele diz que ele tem essas riquezas para educar os seus cidadãos, para investir no cidadão, esse ideal comunitário. Quer dizer, a família não é um lugar de posses, mas é um centro comunitário, literalmente, que deve se irradiar e transformar a sociedade toda. Em Mussonio, especificamente, a gente vê, na verdade, uma harmonização entre o masculino e o feminino, vamos chamar assim, entre os gêneros. Ele pretende estabelecer uma conjunção entre os gêneros, não uma competição, não uma hierarquia. Isso é bastante óbvio. Ele está claramente ali pensando que, para construir uma sociedade melhor, é preciso haver uma harmonia entre os gêneros, que é um problema que fica aí aberto por essa forma na República, porque a República é uma sociedade que não tem família, por assim dizer. As crianças são criadas coletivamente. Mas qual é a viabilidade disso? Eu não sei. Eu até vi algumas sociedades alternativas funcionam assim, não sei se vocês sabem. Eu cheguei a visitar umas sociedades ali no Caparó e eles tinham os filhos todos em comum. Eram criados como... Mas qual é a possibilidade disso num macrocosmo? Eu não sei. então eu vejo o Mussolini tentando harmonizar os gêneros e estabelecer uma comunidade, estabelecer comunicação entre os gêneros, que é algo que realmente falta hoje em dia. Eu acho que ele tem muito a dizer para nós hoje em dia quanto a isso. e aí o